Oi, pessoal! Eu sou a Moon e hoje a gente vai jogar um jogo de esconde-esconde, mas com muitas outras coisas. Basicamente, a gente tem que esconder e alguém tem que nos encontrar. E a gente tem que fazer algumas missões que o jogo vai nos mandar. Eu espero que vocês sejam prontos pra essa aventura. Vamos nessa! Então, eu me apresento como essa berinjela. Essa berinjela aqui bonitinha. Quem é o vermelhinho bonitinho? Sou eu! Sou eu! Oi, Moon. Oi, João. Não tem um ditinho de roupinha mais velha. Sou eu, sou eu. Cadê o Alvinho? Alvinho, por favor. Aline! Oi! Olá, Alvinho. Tem a roupinha dele ali. Ele também. Então, vamos jogar nesse jogo maravilhoso. Agora que vocês sabem quem é quem. Oba! Mate o rei, pessoal! Todos se escondem. E a gente tem que o quê? Matar o rei? Eita, caramba! A gente tem que dar uma facada no rei ali, ó, gente. Pra poder ganhar. A gente pode libertar pessoas da jaula ali também. É isso aí. Vambora! Ei, gente, eu sou um monstro feio. Ei, velho. Não se julgue, não. Eu sou um monstro feio aqui. Tem que pensar o seguinte. Você pode ser uma pessoa boa. O João deve estar escondido por aqui. Quem é o rei? É o Alvinho? Olha, eu dei três tiros num rei. Como é que dá a fila nele? Alvinho, senão você tem que dar tiro nas pessoas. Você tem que proteger o rei. Eu dei três tiros no rei. Entendi. Mas eu não achei o rei ainda, meu irmão. Talvez eu não tenha achado. Alvinho, me achou! Porque eu tô preso, eu tô preso, me ajude! Você tá na jaula, João! Eu tô... Alvinho, olha pra jaula não. Você vira o olho pra lá. Eu matei o rei! Cadê você, João? Não, não. Alvinho, para de virar. Olha pra mim, Alvinho, olha pra mim, então. Tô olhando. Olha o anossauro, olha pra mim. Olha pra mim, olha pra mim. Onde que é a jaula do João? Não, não sei o que é a jaula. Acho que tu não consegue ver, não, se pá. Geral, o rei foi morto. Mandaram o meu rei. Olá, amigo. Nuxi, joga a mão de fumaça. Fuja, amigo, fuja! O Vico não ganha a mão de fumaça, não sei fugir. Fuja! Ai, me matou, Alvinho, me deu um tiro! Não, Alvinho fez isso, Alvinho fez isso. João, me tira da jaula! Ele não faria isso, ele não faria isso, ele não faria isso. Ele é maligno! Pergunta, cadê o rei? Já matei. Oxi, e aí? Tem que matar o outro agora. Que outro rei? Tem vida ali. Tem um espérito, Leandro. Assim, eu tô na jaula, né, gente? Tem 20 segundos, né? João, tu não tá nem aí pra mim pra me deixar na jaula, ele tá matando nada. Ele tá te olhando, Paulo, no dedo do bambizão! Ele te matou, Alvinho te matou! Eu tinha 20 segundos só de jogo, eu escolhi matar o rei, eu não vou salvar e perdi todo jeito. Agora ganha o diamante! A pessoa vai atirar nos escondedores, que as pessoas estão escondendo, e a gente tem que achar os diamantes. E a gente tem itens pelo mapa pra ajudar a gente a encontrar as coisas. Vambora, gente! Eu que tô atirando agora em vocês! Boa sorte, irmão! Como é que joga o jogo? Pessoar, cadê vocês, Pessoar? Como é que joga o jogo, pessoal? João, você já pegou o diamante, João? Eu? Quem sou eu? Você pegou um diamante. Alveio! Ah, eu tomei um tiro, João! Meu irmão, tu tem que parar de se esroler aí, tá ligado? Tu fica arrumando essas tretas aí, tu resolve tudo isso, ó. Onde é que vai te chamar? Nossa! Ele pegou diamantes. Ele tá pagando de doido. Alvinho tá preso aonde? Cara, acho que já era eu. É, já era pra ele, ele não tem jaula aqui. Ô, que muito triste, Paul, hein? Meu Manoel vinha de fumaça. É isso. Agora é o João. Meu Manoel vinha muito de fumaça. Ô, mano! Vai morrer, João! Não vou. Ele é um cara sorrateiro, hein? Olha ali, olha ali a nuvem. Ele pegou outro? Olha a nuvem de fumaça. Eita, quer dizer. Meu irmão, tu para de me entregar, tá ligado? Eu vi ele, mas eu perdi ele de vista completamente. Tá errado. Tem que parar com esse rolê aí, tá ligado? Tu quase me entregou agora, Leandro. Tá errado, tá errado aí, tá ligado? Não, tu pensa bem, tu pensa bem. Eu perdi ele de vista completamente. Pra onde ele foi? Eu botei lá aí, Leandro. O Joãozinho, ele é tão bonitinho. Obrigado, Leandro. Agora o Moquê começa a atrar, todo mundo que é bonitinho, viu? Acabou de matar uma nação. Todo mundo que for fofinho vai morrer! O João ali, todos os fofinhos morrerão. Todo porpetinho. Eu espero que a Moquê considera uma boneca muito feia, tá ligado? Todo porpeto. E se ela considera uma boneca bonita, eu vou morrer, tá ligado? Então o João tem roupinha tipo de meio branca... É essa aqui, né? Tipo um... Tipo isso aqui, né, João? Uhum. Moquês? Moquês, peraí. Negociar. Negociar, negociar, negociar. Fale, João. Fale, João. Não, não. Pode matar esse cara aí. Olha, eu gostaria de dizer que o João finalmente ativou a armadilha que eu tinha deixado pra ele ali. Cadê ele? Mas ela não viu. Ele tá com essa roupinha aqui, tipo, de guarda-chuvas. Ah, que ótimo! Fuguei, 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 fuguei. Agora, corrida da morte! O que que é isso, gente? Chega até o final. Devite ser pegado pelo procurador e os itens para atrasar outras pessoas. Vamos lá, gente. O João é uma atiradora e não consigo... Eu só tenho três balas só? Não, ela vai voltando, pô. Peraí. Poxa, que é isso? Alvinho, que diabo é isso? Mas eu peguei com um ponto, seu perigo. Alvinho, que merda foi essa? Olha, eu não sei. Eu vou ficar devendo essa explicação. Eu só tô indo, sabe? Galera, eu posso ver todos vocês, estão ligados, né? É mesmo, mas você tem que matar a pessoa, João. Que você achar que é a pessoa. Ah, então é bom. Tá, mas onde que é a gente chegada aqui? E aí, galera? Não, não tinha a gente chegada aqui. A gente chegada no final da corrida, né? Mas eu não sei onde é que é o final. Matei um. Nossa, o João matou! Como você se viu? Já pegou a mão! Ele me pegou? Como é que ele sabia que era eu? Eu já me chegava no final, Valinho! Eu juro, que eu nem achei Alvinho. Eu nem achei Alvinho. A gente tomou a estratégia mais arriscada. A gente teleportou pro outro lado da pista. Eu nem entendi o que aconteceu. Tem outro lado? Tem. Corrida da morte de novo, pessoal. O Alvinho ganhou a última corrida. Vamos ver quem ganha a próxima. Ele é um grande corredor mesmo, hein? Hum, quem é que tá atinando agora? Adivinha. É você de novo, João? Talvez seja. Tem que impedir que as pessoas cheguem na linha de chegada. Eu nem sei onde é que é essa linha de chegada. Matei um. Já! Dois. Ô! Ô, amigos! Ô, amigos! Como que ele matou os dois? Você entende? Ele é muito bom, ele é muito bom. Simplesmente. Não, o João é muito bom, cara. Não, não. Eu vou dizer aqui, denunciar vocês aqui. Faltou gameplay. Os dois estavam na frente de todo mundo. Ah, pelo amor de Deus. Ficavam somente em segundo lugar, né? Procurador de roupas. Fique perto das NPCs que são celebridade para ganhar pontos. Pegue mais pontos que estão próximos da celebridade. Não seja pego pelo atirador. É só ficar pôndo a celebridade. É só prestar atenção. O Alvinho tá atirando agora? Sim. Peraí, o que vocês têm que fazer com a celebridade? Ficar mais longe. Tu vai descer o jogo com o cara? Foi mal. Escolhe seus aliados. Alvinho! Toma choque! Mentira, meu irmão. O diamatoma, o que é isso? Ah, o João, como ele é bonitinho, fofinho. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu morri não. Tem penhar na depota aí, sem morrer pro Alvinho, hein? Isso não é ideia não, isso não é ideia não. Não quer morrer não, não quer morrer não. Tem que ficar grudada a celebridade aí, sem morrer pro Alvinho, hein? Eu não quero morrer. Ok, o Alvinho tem habilidade também, se ele quiser. O Alvinho é um jogador bom. Jogador cara, na verdade. O João realmente é um estrategista. Ô, mano, obrigado. Cara, o cara é o mestre do jogo, ninguém sabe quem é o João. Não, estamos tentando aí, estamos tentando. Alvinho sabe, na verdade. Não, João, você é um mestre. Eu juro a você, Alvinho vai me matar aqui de uma forma que eu vou ficar, tipo, oh, meu Deus, ele me matou. Eu acho que o Alvinho não sabe quem é você. Ele vai descobrir, e quando ele descobrir, já era pra mim, tá ligado? Isso aí, meu Deus. Tá economizando bala, né, Alvinho? Cara, eu tô me sentindo um... O João olhou direto nos olhos do Alvinho. Ô, 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 o Mukase, o Mukase, eu vou te quebrar. Pera aí, como é o negócio? É maluca. Como é o negócio? Eu juro a você, Alvinho, meu boneco tava te olhando nos olhos do que ele falou, nos olhos dele, eu fiquei, não, ela não tá dando dica de onde eu tô, né, eu vou acabar com ela. Eu não tava olhando nos olhos dele. Tá dando dica, não, falou sem querer, que eu tô ligado. Aí, tá olhando de novo. Ô, Mara! Eu juro que eu vou matar na próxima, só pra te entregar. Eu vou te entregar e vou dizer nomes. Cara! Eu vou dizer roupas, vou dizer outfit, vou dizer tudo. Hum, então você tá me ameaçando, né? Eu ainda sou fofinho? Você é fofinho, pior que você é fofinho ainda, cara. Obrigado, tem palmas no jogo, né? Caraca, o João sabe imitar o NPC, cara, parece que ele nasceu. Olha, eu gostaria de dizer... Sério mesmo? NÃO! Eu nasceu um NPC, NIME! Eu peguei, eu peguei, faltou um segundo. Eu peguei, faltou um segundo. Eu ganhei muito fumaça porque ele tava me amando em mim. Ele fez muito ponto ainda. Olha quanto ponto que ele fez, cara. Ei, para do diabo, vai dar ruim aqui, viu? Não, foi gigante. Assassinos! Opa! Todo mundo é um escondedor. O assassino é o outro player que joga facas por pontos. É coleção de pontos para poder ganhar dos outros procuradores. Vambora. Não entendi não, pessoal. Aperta o favor para mim, irmão. Eu juro, eu sou burro. Ah, como é que a gente sabe se a gente é um assassino ou se a gente é gente boa? Não faço tempo, mas vou até achar uma hora. Eu sei que a gente tem que coletar moeda. Então você é um assassino. Alvinho, você me matou? Talvez. Por que você me matou? O que eu te vi? Peraí, todo mundo é assassino? Sim. Ah, legal. Tu respawna, irmão? Respawna. Respawnau mesmo? A ideia é poderosa, então. Cara, eu juro, eu sei que eu achei o Alvinho. É o que você viu, Alvinho. Eu quero falar que eu vi o Alvinho campeando a moeda. E eu falei, se eu for naquela moeda, ele é ali. Depois ele sumiu. Eu falei, vixe. Quem atirou em mim? Ô, ô, o Kaze, vai ficar falando pro cara, o Kaze? Para de pegar essas moedas que ele te pega, o Kaze. Cara, mas o Alvinho tá entre nós ou ele tá longe de nós? Ele tá entre nós, não tá? Alvinho não tá pegando moeda, ele tá observando, o Kaze. Ele espera um bobinho pegar a moeda pra ele dar. Eu vou dar ele nele também. Não vai? Quero dar ele nele também. Eu não vi o João até agora. Meu objetivo, né? Então vamos trocando bem. Irmão, alguém ia morrer aqui. Matei. Ah, o João! Eu falei que alguém ia morrer aqui. Ô, João! Como é que você sabia que era eu? Como é que você sabia que era você? Eu disse o tema da moeda, olhei pro lado, o Kaze foi no moeda. Olha, e pode, pode. Eu nunca sei quem é ele. Eu vou começar a observar mais. Eu acho que alguém vai morrer, Lú. Ah, lembra. Eu não sei saber não lhe pegar. Eu não sei saber não lhe pegar. Peguei. Tá escondido! O Kaze é 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 o Kaze. Menino 9! O Kaze tá menos 9! O Kaze é o Kaze é o Kaze. Vamos lá, gente. Ainda bem que eu não sou o laterador, né? Ainda bem. Será que você não é? Porque se fosse eu, eu ficava muito preocupado com vocês, tá ligado? O que é esse o laterador? Eu não, é sério? Que surpresa. Não quero jogar com o João, não. Não quero jogar mais com o João, não. Vocês não vão rachar, né? Não vai ser o primeiro da fila também, né? Vocês vão ser ligados agora, né? E se eu quiser ser o primeiro da fila? Vai tomar um tigo aqui. Vai ser o primeiro da fila. Não, tipo, vocês têm que ganhar a corrida, né? Tipo, aquele cara ali, ó. Não, não. Mas tem que ganhar entre eu e túmulo. Não... Aí ficaram em segundos. Vocês estão ouvindo minhas ideias. Ô, piratinha, vai devagar. Vai devagar, que eu sei que é tu aqui, piratinha. Zé, tá me dando beijo? Vai devagar, que vocês estão no piratinha aí, estão pagando piratinha. Tá chegando pra te ver, não, né, piratinha? Ele não viu. Ele não viu a gente se dando beijo? Ele não viu. Ele não viu a gente se beijando, cara. Ele não viu. Cara, um dos joelhos piratinha. Isso eu já sei, tá ligado? Vocês vão ficar aí pegando atrás do negocinho aí, eu vou dar tiro. Eu só não entendi como você não viu, tá ligado? Isso aqui? Eu não entendi. Ai, ele acertou! Quê? Ele te viu? Acertou sim. Não, não, que é isso. Jamais. Não, fim pra você, vim. Não, só para mim. Ai, porra, o que é isso? Não, isso é isso aqui. Meu Deus, errei todos. Eu nem fui ainda, eu tô com medo. Meu Deus, ok? Bora... Matei. Não, joga! Bora! Eu ia tirar em todo mundo ali! A Mara foi muito bem. Ela fez uma linha reta ali, que eu fiquei tipo, mano, como assim? Como, como? A gente se congelou, se deu um beijo ali, ó. Ok, tá. Agora é o diamante. Tem que pegar o diamante e alguém vai atirar na gente pra gente não pegar o diamante. Esse é o plano, né? Ih, tá, sou eu. E pessoal, quem vai querer um diamante aí? Eu mesmo não. Eita, eu fiquei cega. Uxi, isso ainda é bom, hein? Alguém usou alguma coisa que eu aprendi. Tá, eu aprendi, Alvinho, Alvinho, Alvinho. Eu vi que você aprendeu algo, eu vi que você aprendeu algo. Alguém usou alguma coisa que eu fiquei cega. Que isso, cara? Eu vi que você aprendeu algo. Caraca. Morra. Não! Morri, Alvinho. Você. Tu foi, João? Fui. Ele foi. Pra sempre, sentirei saudades. Eu pensei que tu jogou aquele smoke lá, vocês estão aí pra poder pegar o diamante quietinho, mas ela tava olhando pro diamante. É, ela tem dois óleos. Eu tenho dois óleos. Alvinho, cuidado que quando tu fez uma vez, talvez não dê pra repetir não, porque ela tá esperta. Ah, não, eu tô, eu sei, eu sei. Estou de olho aqui, Alvinho, vai pegar qual diamante, Alvinho? Aquele ali, ó. Aquele ali que você vai pegar? Sim. Bom, eu ainda não consigo ver o Alvinho, não sei onde ele vai pegar. Alvinho, faz agora. Boa. Alvinho, o que 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 faz? Alvinho, o que que faz? Como ousa, Alvinho. Vou pegar, vou pegar os dois. Ai, João falou que podia! Eu falei que podia, que se ele sobreviver não garantia, né? Ah, beleza. É porque é o seguinte, o fato tava há pouco tempo, tá ligado? Ele ia começar a atirar em tudo, aí se tu pegasse dois ia ser muito ponto pra tudo, tá ligado? Eu não, porque eu atirasse em tudo ia perder ponto, eu tinha que acabar com o Alvinho antes que ele pegasse de outro. Vamos agora ir pra matar o rei. A gente tem que matar o rei e o outro ali, e os nobres. Só que aí, tem pessoas que vão ficar presas numa jaula, e a gente pode limitar da jaula. Vambora. Tá bom. Eu sou o que atira. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu vou muito morrer, Paulvinho. O Alvinho, ele está mirando, ele está bravo e mirando. É um mirado, né? Ele realmente é um bravo. Ah, porque você também joga bem. Ai! Foi bonito, não foi? Mas... Me tira daqui! Daqui é muito grande. Da jaula, João, da jaula! Fiquei gritando assim, não sei nem como me salvar. Da última vez, o João me deixou pra morrer e foi matar o cara. Simples assim. É porque eu tenho pouco tempo, tá ligado? Agora eu acho que ele também vai fazer a mesma coisa. Tá me cobrando. Não, eu escolho a chance, Leandro. Ou te libertar ou matar o cara? Eu acho que ele vai matar o cara, vai me escolher me deixar. Alvinho é o cara do jogo. Não, falei não. Eu caí? Caiu. Ah, eu ainda estou aqui na sala pra mim. E o João matando o nobre aqui, enquanto o Alvinho caiu. Tô. Can't connect, reason time out, tchau. Vixe, mano, tá solta, tá solta, tá solta. Valeu, hein, João. Alvinho, foda, dá um raio a todo mundo aqui, tá ligado? Felizmente, Alvinho, a gente ganhou isso aqui, então, hein? Vocês salvaram! Obrigado por derrubar a encarreteira lá. Bom, vamos lá matar o rei de novo, já que o Alvinho caiu uma vez, né? Ainda bem que não sou da Tirana. Onde é que tá, Alvinho? Passeando por aí. Você tá passeando, Alvinho? Eu já dei uma... já dei uma chitabecada, hein, Alvinho? Tô de passeio. Eita, o jogo tá coisando agora, o jogo é um minador. É, amigos, é, amigos. Eu tô muito bolado que vocês estão matando... Ai, eu não fiz nada! Não foi no Alvinho, eu tive também, vamos. Vamos e outra. Ah! Ele viu os dois ao mesmo tempo! Como? Eu nem tinha feito nada! Não é, amigos, tudo bem, eu fiz tudo pra vocês. Cara, faltou um hit no rei, tá? Nossa, faltou um hit mesmo. Chegou no Nob, a gente só foi chaputada nele e acabou. Os scavengers! Vamos ver como é que vai ser esse. Todo mundo é um escondedor. Jovem coletando frutas. Quatro tipos de frutas iguais. Todos os quatro tipos de frutas, na verdade. Jogue coisas nos seus oponentes. Ok, vambora. Só? Ok. Não, na moral, quem sou eu? Pergunta. Quem sou eu? Quem sou eu? É sério, quem sou eu? Não tenho ideia de quem sou eu. Eu não tenho ideia de quem sou eu. Ih, irmão, tranquilo. Tô vendo esse aqui, do lado da árvore aqui. Quem? Eu tô vendo alguém do lado da árvore aqui comigo. Gente, agora eu me achei! Bom, aí você tá... Alvinho! Oi! Você me matou! Não! Eu vi que você fez, tava indo na minha direção. Solourinha. Você acha que eu não sei que foi Solourinha, pra árvore? Você acha que eu não vi, não? Solourinha. Ele tá ficando louco? Solourinha. Eu acho que ele tá ficando louco, Vinho. Cara, maluco. Eu acho que ele tá ficando louco, gente. Galera, como é que vai estudar? Eu acho que ele tá ficando louco, gente. O Alvinho pegou todas. Eu já sei. E ainda dei uma... Na mão case. Ah, nem sabia. Ele me deu uma chapuletada, cara. Tenho pontos por usar o chapéu do xerife. Mate o xerife para roubar o chapéu. Cuidado com o procurador. Ok, então a gente tá basicamente lascado aqui, né? Porque se a gente usar o chapéu do xerife, o João vai matar a gente. A gente tá basicamente, ó... E aí, como é que eu digo que eu não sou o xerife? Quer dizer, Alvinho vai matar você. É, Alvinho vai matar? É. Ele mesmo. Ok, então aí chega a ser perigoso. Aí, meu, o cara desceu o raio ali, né, véi? Oxe, do nada, meu, queijo. Tu morreu comigo aqui, pô. Oxe, quieto, boy. Oxe, boy. Oxe, boy. Ai, namorado que veio o tiro, boy. Oxe, boy, fui ou não, tá maluca? Nem te conheço, irmão. Irmão, prepara que eu vou te dar chapuletado. Não, não. É, e o Alvinho mata. Bonk. A gente não deu nada ali, velho. Eu vou um quente com o chapéu atrás dela. Eu juro pra você, ainda errei o tiro. O cara violento, meu. Queria saber quem é ele. Isso aqui, eu... Eita, errei. Foi mal, foi mal, foi mal. Tu me desculpa, tu me desculpa, na boa. Alvinho, dá naquele xerife ali, pelo amor de Deus. Alvinho, dá naquele xerife. Bonk. Aquele xerife, meu irmão. Tu vai entregar, brother? Mas ele consegue te ver com o chapéu? Irmão, tu vai entregar mesmo, hein? Não, não, não. Não dá pra ir com o chapéu, não dá pra ir com o chapéu. Ah, tá, tá. Então, fala o seguinte, irmão. Sobe essa ponta aí. Sobe tu? É, subi tu. Sobe tu aí. Mata todo mundo também, né? Eita, errei. Marra! Eu errei, eu errei. Perdeu. Ela vindo muito o pé, tava encostando muito. É que eu errei, também é atacado, né? Acho que dá uma bagulha. Não soube essa ponta, não soube essa ponta. O negócio, eu falo assim, ó. Vou te mostrar onde fica o chapéu de xerife. Aí mostra uma parada e eu tiro lá. Na única pessoa que tava e não era. Opa, pato a solta. Você é um pato assassino. Meu Deus. Se camufla entre os patos NPCs e coma os pãos dos players. Pãos dos players? Pão que você comer vai virar um ganso. Meio infection. Terrível, terrível. É o quê? É um pega-pega. É um pega-pega? É um ganso. Todo mundo, eu acho. Não, alguém aqui não é um ganso. Todo mundo é um ganso. Não, só você é um ganso. Ah, ok. Então só eu sou o ganso, pessoal. E se eu matarei um irmão? Facilmente. Então vocês são pães? Sim, nós somos pães. Na verdade são sanduíches, né? Pão, né? São mais complexos. O que é isso? Entendi. Olha o que vai dar em mim. Eu nem tô perto de você, gato. Não, tá. Porque eu tô com o aviso pra mim que você tá perto. Você tem que fazer o quê? Pegar manteiga? É, né? Passar no sanduíche aqui. Entendi. É, eu mantei gatos. Caraca, eu juro você. Ela deve estar comendo todos os pães do mapa. Ela vai estar comendo os 30 pontos. Vai ser muito engraçado isso aqui. Pior que não. É, eu tô tranquilo. Cara, os pães são só eu e tu, João. Exato. Eu tô ligado. Vocês que devem estar se lambuzando em manteiga, que eu não tô vendo vocês. Exatamente. E isso é... Esse pãozinho olhou pra mim e virou um pato. Do nada, né? Do nada, né? Gostoso. Ela me gomei, ela me gomei. Pãozinho gostoso. Do nada, né, boy? Do nada, né, boy? Custado e boa assim, do nada veio um pato, né, velho? Oxe, esse sanduíche aqui. Esse sanduíche tá onde? Tá fugindo de mim, pô? Tô. Um, dois, três... Ei, vem cá! Quatro, cinco... Ei, 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 sanduichinho, vem cá, vem cá! Eu dou a volta, eu dou a volta. Você vem aqui pra onde que ele tá, por onde que ele tá? Esqueci que é o meu infecção, esqueci. Comemos um pãozinho. Cara, foi muito bom pra mim, eu tava esperando. Eu falei, atrás da fonte, é o meu irmão, por quê? Opa, temos um xerife numa cidade novamente, hein, gente? Eu quero que você... Pera, não, não, não. Não, 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 não pode ser. Não, não pode ser. Um xerife na cidade novamente. Tu já é o xerife, não, mentira, né? Sou, eu sou o xerife. Eu tenho isso. Toma. Alvinho! Não fui eu. Foi o João? Foi eu. Como é que ele, como é que ele sabia? Não sei, tomou um tiro aqui também. Oxi, peraí, é o João e eu? Como assim? Pô, era assim. Vocês dois estão se escondendo e pegando o chapéu de xerife, assim. Ah, ok. Então estamos pegando o chapéu... Fica cego, Alvinho. Tá, já entendi. Falei que ela sabia, eu falei que ela sabia. Eu não sou boba, não sou boba. Cadê o João aqui? Não sei, tipo, aqui. Desgraçado! Eu vou botar em muitos lugares, né, Mara? Facilmente odeio o João. Não, é difícil, difícil. Você me odeia mesmo? Facilmente, João. Por quê? Porque sim. Tem parte que você der aí, tá ligado? Você tem que parar de... Largue esse chapéu do xerife, meu irmão. Porque quando eu achar você, você vai tomar. Você já me achou, já. Deixa o seu papinho, eu já sabia. Meu amigo, ele é bom. Matei o João, ele já tomei em seguida. Blaine. Divido, hein? Divido, hein? Tô entendendo, tô entendendo como funciona o jogo. O jogo. Perdi. É mesmo? É bonitão? Sim. Ó, Vinho, eu nem fiz nada. Ó o João ali com o chapéu do xerife, pega ele. Blaine, eu não consigo ver o chapéu do xerife, não. Ah, mesmo assim, não tem todo, não tem avisar. Blaine. Tá bom. Desgraçado, ele deu a puletada. 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 É, Joãozinho! Ah, não. 53? Cara, eu fiquei com 31, o João ficou com 53, cara. Fofinho, né? Fofinho. Ele é um monstro. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do Dio Zack Detour. Se vocês quiserem mais desse jogo, tem seu like aí embaixo, que é muito bom no canal. O canal do João e do Ovinho tá aqui na descrição. Se inscreve no canal se não for inscrito. Muito obrigada a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Beijo de beijo. Nos vemos no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.